Iniciativa Sportline lança relatório lei no prática e a processo penal para a causa de violência baseada de gênero e Timor-Leste. Ceremonia lançamento nele realiza o Hotel Timor-Dilis, sexta-feira, Louron Rua, fula em dezembro, semana a Cotu. Ministro de Justiça Tiago Sarmento Atetem, Estado tem que esforçar a norma Slei, onde regula a violência baseada de gênero, neve-se a responsabilidade em Mahotu. O relatório importante é o assunto de violência baseada de gênero, Estado e esforço, onde há normas, leis, para que se regulariza ou regula o assunto de Né, não é a responsabilidade de Mahotu do Né, inclui a sociedade civil, a total mata, o assunto de Né e o Estado e o direito democrático da República. Também o Ministro de Justiça aprecia e agradece-lhes também e a Bebe que é o relatório de Mahotu, ou de FAN ou de Mãotu, que implementa lei no dia, ou de assegura, ou de proteção máximo do assunto de Né. No primeiro e segundo, precisamos fazer atenção também, violência baseada de gênero, depois de Bebe que é a proteção baracaba, suspeita-se ou lesada. A gente tem que estar lá, ou proteção, mas vai encer, não vai ser suspeita a argida. E nem precisa de atenção. e intervenção em justiça, podemos nos assuntos de Né, esforço, um todo dia, para depois, ver a forma de proteção, garante, serne direito, durante a casa, no processo de manubro, para pregunto, para afetar, a justiça de ser. Ministro de Justiça, aprecia o relatório, dão bafanun, e majotu, ato implementa lei, ou de assegura, no fo proteção máximo, ba suspeito no lesada será. Participa a cerimônia, neu se presidente, comissão a, Parlamento Nacional, Ministro de Justiça, representante União Europeia, representante Iundipi a Timor-Leste, representante Tribunal de Recursos, representante, Azunta Procurador-Geral, no representante, selo que no convidado será. Reportagem Epifania de Carvalho, Vitoriana Britas, Televisão Timor Pos.